Salve salve galera do canal, vamos aqui ó, um vídeo aqui para a localização do chassi do motor de uma classiqueira aqui, um Sonata, tá? Esse aqui é antigo galera, antigo, tá? Lembrando aí ó, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Compartilha os vídeos, deixa seus comentários aí, ajuda a gente aí a manter o canal funcional aí para você que é cidadão, para você que é amiguinho aí que tá no ramo aí de vistoria e tá precisando de uma ajuda, né? Vamos lá, vou começar aqui pelo número do chassi, tá aqui no painel corta-fogo, isso aqui eles preservam aí desde sempre, tá? Eles não mudaram. Esse aqui é um motor V6, tá? Eu quero mostrar para vocês porque ele tá bem ali ó, bem aqui na frente do bloco, mas eu quero mostrar para vocês na verdade o padrão, tá? Então eu vou dar uma mexida aqui. Bom, vamos lá ó, sempre olha aquele parafusinho, aquele ali vai servir de guia para vocês, tá? Ele tá bem ali na parte de baixo, essa primeira aqui eu vou virar o celular porque eu quero que vocês vejam o padrão, tá? Que é diferente, eu sei que vocês reclamam e tudo aí, eu sempre tô falando, mas não tem jeito, tá? O material é nosso, não tem patrocínio, enfim. Vocês estão vendo ó, o padrão dele é diferente, tá? E agora eu vou mais uma vez mostrar para vocês o local, tá vendo o parafusinho aqui, segue esse parafuso, ele vai servir aqui de guia para vocês do local, tá lá embaixo naquela base lá, junta do bloco do motor com o câmbio, é até normal aí da Hyundai, bem ali embaixo, tá? Mas tá aí ó, tem muita dificuldade não, bem mais tranquilo do que os mais novos na verdade, né? Tá ok galera? Então tá aí ó, mais um vídeo para vocês aí, até o próximo e um abraço!